Eu tô só prestando atenção em vocês, vou pagar no inferno isso, né? Vou pagar no inferno mesmo. Deus é mais. 11h30, estamos no ar? Estamos, eu já sabia. 11h30, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, deixa pra lá. Olha só, gente, agora premiado hoje é um bolo de limão, daquele meu predileto. Mas que a gente não pode comer todo dia, né? Eu, pelo menos, porque meus quartos crescem. Você acha que já ouviu tudo? O Ivan Nascimento diz que eu vou ficar cadeiruda, e Cadeirudo não apresenta o programa Não Trabalhar na TV Cadeiruda. Então, olha só, gente, mas você que tá aí do outro lado, que não trabalha na TV, pode comer esse bolo todo. Ainda me fazer inveja. Bolo da vovó Tereza, um grande beijo pro seu salu e pra filha dele, a dona Verô. A Verô, que fica lá no Parque das Laranjeiras e Parque 10. Telefone pra contato 994-26-7161-982-722-2639. Os melhores bolos da cidade. Eu digo isso porque eu já comi. Comi, comi esse de limão aqui, que foi mandado pra mim, pela Marina. A Marina mandou um pedaço pra mim, uma fatia pra mim, que é o bolo predileto da Marina. Marina, que é a netinha do nosso querido Ivan Nascimento, só come esse bolo de limão lá da vovó Tereza. Então você também pode comê-lo. Muito fácil. 3307-3951-3307-3952. Chama daqui mesmo, diretor, passa pra lá pro outro lado. Olha só, você liga e, lembrando mais uma vez, o Agora Premiado é pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Não adianta mandar mensagem pelo WhatsApp, porque quem for WhatsApp é pra outras coisas, tá? Pra denúncia, pra pedir beijo, não é pra participar da promoção do Agora Premiado. Hoje é dia 6 de setembro, amanhã tem mais um feriado aí na Biqueira, que é dia 7 de setembro. Ontem foi a elevação do Amazonas na categoria de província. O Walter Frota foi lá conferir como é que foi o desfile, o tradicional desfile das escolas públicas. Os alunos vão pras ruas, fazem os desfiles aí pra poder comemorar esse dia tão importante pro Amazonas. E a gente vai conferir agora, aqui na tela. Dona Jacinara não perde um desfile há 20 anos. Ela conta que acompanha o evento desde quando era realizado no centro, na Avenida Eduardo Ribeiro. Antes eram minhas irmãs que a gente vinha, hoje em dia é minha neta que tá aí, que ela tá com 7 anos, tá desfilando. Aí é uma emoção de a gente ver os netos da gente, né? Dona Alva Cira não teve a chance de desfilar quando jovem. Hoje trouxe as filhas para mostrar o bom exemplo de cidadania. Pra mim é muito importante, porque é pra trazer meus filhos, pra prestigiar meu filho que está, vai desfilar, e pra prestigiar esse momento cívico que nós estamos, pra prestigiar a nossa cidade, a nossa pátria. Dia 5 de setembro é uma data importante para os amazonenses, que comemoram a elevação do Estado à categoria de província. Motivo de orgulho para os que vieram participar da comemoração cívica. É uma data que deve ser sempre comemorada, porque é a data em que o Amazonas ganhou a sua autonomia política, né? E desfiles como esse, desfiles escolares como esse, reforçam o sentimento de civilidade, tanto da juventude quanto da população. E teremos pela primeira vez Manacapuru, Iranduba, Rio Preto e Presidente Figueiredo, então a região metropolitana, participando desse desfile, que eu não tenho nenhuma dúvida de que não é só uma ação de civismo, mas é sobretudo a demonstração de cidadania. Para esse ano, o desfile contou com 28 escolas divididas em 15 pilotões. A novidade foi a participação de escolas do interior, próximas a Manaus, inclusive essa aqui, da educação indígena. O ensino vem levar a qualidade da educação do Estado do Amazonas. O evento esse ano durou um pouco mais de três horas. Nas arquibancadas do sambódromo, 30 mil pessoas vibravam a cada escola que se apresentava. Emoção que se repete e se renova, com o orgulho de ser amazonense. Vamos aplaudir, senhoras e senhores! Olha só, minha gente, é uma coisa que a gente não vê mais, né? O nosso patriotismo. A gente precisa mencionar isso, conversar isso com você que está aí do outro lado. Na minha época, lá na escola estadual, Natália Ochoa, antes de todos os dias, antes das aulas, a gente sempre se reunia ali fora. E uma vez por semana a gente fazia o... Cantava o hino nacional, que era a hora cívica. Cantava o hino nacional e o hino do Amazonas. E dentro das escolas a gente sempre estudou, porque eu me lembro que estudei, OSPB e EMC. Organização Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica. Então isso é extremamente importante, para que a gente entenda qual é a nossa função no mundo. E hoje... É, aí o pessoal hoje não tem mais essa responsabilidade com o patriotismo. A gente vê que nos Estados Unidos todo mundo põe uma bandeirinha na casa, todo mundo tem uma bandeira dos Estados Unidos pregada na geladeira e todo mundo faz questão de servir o exército, que é para representar a pátria. Infelizmente, a gente... É muito difícil, porque a gente vê tanta decepção, né? A gente vê tanta decepção com o nosso Brasil, com o nosso mundo aí, e a gente acaba perdendo um pouco desse patriotismo. Claro que eu estou falando de Brasil, a gente está falando da elevação do Amazonas à categoria de província, estou me referendo ao Estado do Amazonas, mas a gente fala como um todo. E afinal de contas, alguém sabe o hino do Amazonas? Não sabe, né? E no nacional a gente até canta aí, mastiga o chiclete, mas o hino do Amazonas é muito complicado. De todo mundo ficar sabendo. A gente sabia na época que estudava na escola pública, que tinha hora cívica, né? A gente só sabe o comércio. Como é que é? Só sabe Amazonas, foi isso. Vão Nascimento cantando o hino aqui do Amazonas para a gente. Então é importante que nós tenham... Ah, peraí, eu também não sou amazonense, mas a gente ganhou o nosso pão aqui, a gente tem que saber. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa, dá a comunidade sem o hino brasileiro. Todinho, isso aqui é importante. Vou cantar amanhã o hino nacional, todinho. Vamos lá, minha gente. Aí o pessoal fica na decepção, fica sem ter esse compromisso com o serviço público e começa a greve, começa essa coisa toda. E aí a gente vai trazer informações para você sobre a greve dos bancários, que começou hoje. Então você que está aí do outro lado, a gente vai acompanhar agora as informações que a Priscila Mello traz para a gente, porque ontem eu já tinha visto uma série de plaquinhas ali no Banco da Amazônia, a gente saindo aqui da TV, o Ivan viu também, que eu também comentei com ele, a gente cortando ali em frente ao Roma, a gente viu ali que já estava cheio de placa de greve e ela foi efetivamente deflagrada hoje. Vamos acompanhar as informações com a Priscila Mello. Priscila. Pois é, os bancários decretaram greve a partir de hoje. O motivo é que eles querem um reajuste salarial de 14,78%. O sindicato patronal, que eles trouxeram uma proposta de 6,5% de reajuste com um abono de 3 mil reais. O pedido da categoria está 14,78%, que é a reposição da inflação, mais 5% de um ganho real, que capitalizando, teoricamente, daria 15%. Está muito distante. Além do mais, eles não querem contratar mais bancários, continuam demitindo, lutando culpa na crise e nós entendemos que eles têm condição de fazer uma proposta melhorada, sim. Além disso, eles também pedem mais contratações de funcionários, porque os que têm não estão conseguindo atender todas as demandas. Eles também pedem mais segurança nas agências. A greve não tem dia para terminar. A greve é nacional e todos os bancos aqui no centro da cidade já pararam os trabalhos. E as agências dos bairros, até quinta-feira, devem aderir à greve. No Amazonas, pelo menos 40% das agências já paralisaram os serviços. Priscila Mello, para o programa Agora. Olha só o que eles estão pleiteando, né? É complicado quando chega nesse ponto aqui que acabou o diálogo, que acabou a conversa, acabou aquela situação que você precisa recuar um pouco para poder todas as duas partes ganharem, aí chega num momento como esse que tem que fazer a greve e prejudica todo o cidadão. Mas, infelizmente, no Brasil é assim. Se a pessoa não fizer uma manifestação que incomode o outro, que incomode a pessoa e, portanto, essa pessoa também passa a cobrar do órgão público uma providência, a coisa não anda, a coisa não deslancha. É desse jeito que acontece. É assim que é. A categoria está pedindo, a categoria está querendo negociar, a categoria está chegando, está tentando chegar aí no consenso, não tem consenso, não tem negociação, a categoria para para poder trazer a problemática que eles estão vivendo para a sociedade. É por isso que a greve tem tanto efeito. Porque o que acontece é isso, a categoria está lá, não há perreio trabalhando, só quem está sentindo são os familiares e os empregados daquela categoria. A partir do momento que ela para de prestar o serviço que todo mundo precisa, aí ela sai, aquele problema que ela vivia sai da esfera dela e passa a ser social e passa a trazer um prejuízo para a sociedade. E é aí, nesse momento, que os órgãos públicos se coçam e acabam chegando num consenso. Direito de greve é previsto constitucionalmente, não tem como se discutir isso, a única coisa que dá para discutir é chegar num consenso, chegar no meio termo. E a gente espera que isso seja feito o mais rápido possível, porque ficar sem banco é complicado. Com toda a tecnologia, com todos os sites que estão por aí, a gente podendo fazer transação, transferência, pagamento por site, tem muito problema que tem que ser resolvido lá com o funcionário olhando o olho no olho. E aí não dá para a gente ficar por muito tempo com categoria bancária de greve. Mas eles estão pleiteando os direitos deles, é importante que os sindicatos conversem, tanto dos empregados quanto dos empregadores, para chegar a um consenso. 11h40. São 11h40min, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou aquela hora que eu vou te dar uma dica muito especial. Eita, Rui! Pega-se uma corda, né? Eu quero saber o que significa mesmo essas coisas. Hã? Daqui a pouco, deixa eu dar a dica que eu vou já voltar contigo aí, que é para poder saber direitinho aí. Ricardinho, prepara para mim, por favor, o microfone que eu quero conversar com o Rui. Já que é ele que faz o foco, é ele que vai lá ele vai ter que me dizer. Vem aqui comigo que eu tenho uma dica especial para você. Pega aí, Rui. Pega o Rui. Quer dizer, não pega o Rui não, né? Filma o Rui. Filma o Rui porque ninguém tem que pegar ninguém, não. Gosto mais. É, tá bom, tá ótimo. E o coitado tem que dizer, ei, caroço. E o coitado tem que dizer, ei, caroço. Dá-se, minha nossa. Vamos deixar que ele se resolve enquanto isso eu vou fazer uma dica. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, para de rir, Carlinhos. que eu não posso nem ir agora. Vem aqui comigo, vem. Olha só, gente. Você que está aí com mais de 40 anos tem que prestar atenção nessa dica assim com muito cuidado. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos pode ser a osteoporose. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos. Daí fui procurar um médico no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitrã. Tomei, as dores foram embora e consegui retomar a minha vida normal. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você quer uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o calcitrã MDK. O calcitrã MDK, além do cálcio e vitamina D, tem também magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar com o osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Eu quero saber se a foto do filho do Ricardo, aqui do nosso Master, já chegou aí. Então, vou mandar o bem sem a foto. Chegou? Dá pra pedir aí? Eu tô aqui com os meus papéis aqui pra fazer a lembrança. Olha, coloca as fotos do WhatsApp pra mim aí. Já achou? Então, vamos lá. Josimar, procura. Josimar, organizer, Miria, olha. Põe a foto dele aqui, que eu vou abrir aqui espaço. Coloca a foto aí. o Ricardo Samuel. Olha aí, Ricardo Samuel. Enche a tela aqui. Vai, enche essa tela, vai. Enche que ele tá lá no Master olhando. Ah, se tivesse uma câmera no ombro, eu ia lá agora. Cadê? Olha pra cá. Olha pra cá, caboclo. Venha cá, venha. Venha cá que não vai sair do ar não, a TV mesmo, nossa senhora. Venha cá, venha. Venha cá que não vai sair do ar não. Venha, venha logo. Venha, porque senão eu vou aí. Venha, porque senão eu vou aí. Venha cá. Olha aí, ó, o nosso Master. Esse é o Ricardo. Ricardo, parece um som, né Ricardo? Manda um beijo, textinho, coração aí. Faz assim com teu filho, faz. Aí, vem a cá, vem a cá, a TV aqui. Vem logo aqui, vem logo. Porque aqui a gente manda o beijo. Textinho. Tu é chefe de cozinha, é? Me dá o microfone, moninho. Arranja esse microfone pra mim, que eu tô pedindo desde sempre. Poxa vida, corre aqui, meu dentinho lindo. Segura aqui. Tu é chefe, é por isso que quando tu faz a comida, todo mundo quer comer a tua comida, né Ricardo? É, o ingrediente é o amor, né? Sazon. É Sazon, né? É, eu tô puxando o Sazon, daqui a pouco tem entrega de premiação do Sazon. O Ricardo tá fazendo 10 anos, mas o Ricardo não é Júnior nem filho, é Ricardo Samuel. É Ricardo Samuel Franco Filho. Ah, ele é filho, é o mesmo nome, né? Olha, o Ricardo Samuel Franco Filho, ele vai ser o que da vida? Ele vai ser chefe também, né? Não sei, ele vai decidir. Tu faz comida fit, Ricardo? Também, é. Mas aquelas comidas deliciosas, gourmet assim, fit? Com certeza. Olha, que show, faz pra vender, vai que eu compro fit. Vai fazer uma... Vai, né? Com certeza. quando ele tá esquentando a comida dele lá no micro-ondas, menina, todo mundo em cima do Ricardo querendo dar uma beliscada na comida do Ricardo. Ele fica com fome, bicho, ele emagreceu, não sei quantos quilos, não foi, Ricardo? Mais de 20. Ele emagreceu 20 quilos, de tanto comer a comida dele. É, ele traz a comida contada, o pessoal vai lá, como ele é uma pessoa generosa, ele entrega mesmo, que ele já, 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 dividido comida lá, e aí, emagreceu, coitada. Obrigada, viu, Ricardo, por ter saído lá do, do, do posto lá do Master. A televisão ainda está no ar, graças a Deus, porque é ele que aperta o botão lá, pra tirar e colocar no ar a televisão. Obrigada, viu, Ricardo? Me dá aqui o microfone. Vai, Linho, logo, vai, 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 vai pro seu lugar. Um beijo pro Ricardinho, que não é o Ricardinho do, da operação de áudio, é o Ricardinho Samuel. Sabe com esse beijo, né, carinho? Beijo, rodou, você, tem que rodou. Cumpriu todos os beijos? Beijo pra Esté também, do assentamento, o que? Do assentamento. Josemar, meu filho, cadê você? Ah, tá aí? Ui, é que que eu acho engraçado. O diretor tá comigo no rádio, diz assim, manda o Josemar vir aqui comigo. A pessoa tá apresentando o programa ao vivo, aí, tem que procurar o cara aqui, é ele, mano. E ele tava dentro do suíte, dá um oi aí pro pessoal, que tá aí, magrelo, vai. Dá um oi aí, dá. Só tá dente. Só tá dente, ok. A gente vai pro intervalo, você que tem doutorado, a gente vai pro rápido intervalo, volta já já, vamos pro intervalo com foto do WhatsApp, dá pra ser? Não, porque o Josemar não tá lá. Tá bom então, mas a gente vai, daqui a pouco a gente tá de volta. Você que tem doutorado, não sai daí não, a gente volta já já. e aí, oi, 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 Tchau.